Ei! Que pode? Olá! Essa é a mamãe de você, papão? Oi, seu papão! Oi, seu papão! Oi! Oi, papão! Oi, papão! É mamãe e papão! Olá, papão! Padre, pedo! Boa noite! Boa noite! Tchau! Tchau! mesmo que faz baiatul? é lá mine hai de que faz baiatul? ce faz mais? vrei sa faca? hai sa-ti mai aduc, hai no, no bravo